Luiz? Luiz? Caramba, cara, achei que você tinha morrido. E aí, o que aconteceu? Você deixou lá a porta aberta, não tem ninguém em casa, só você. Tô morrendo, gente. Pera aí, essa voz não é do Luiz. Essa é minha voz doente, tantora. Nossa, a sua voz parece a do Darth Vader. Você podia ser um ótimo dublador. Eu vou ser um dublador morto, só se for de zumbi. Luiz, hoje foi um péssimo dia pra você ficar doente. Você não ia na disposição de dinossauros? Não é disposição, é exposição. Vocês vão ter que recorrer com a Anitta, eu não vou. Mas a Anitta viajou. E a Olga tá de castigo. O nome dela não é a Olga, o nome dela é Olga. Hum, tá. Às vezes eu esqueço. E aí, vamos lá nós dois? Não, Dandara, eu acho que a Anitta vai ter que ficar pra cuidar do Luiz. Não, gente, pode ir. Mas só que ele entregou muitas fotos, tá? Mas eu não tenho nem câmera. E nem celular. Ah, eu posso pegar seu celular. Não, mocinho. Nossa, sua voz tá normal. Tá roubado. Mas será que ele não vai morrer? Ah, não. Ele vai ficar jogando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, que da hora. A Anitta, além de ser grande, ele é bem afiado. É, não sei, posso te fazer uma pergunta? Pode. É, já que você gosta bastante sobre o animal, ele gosta de... ele é carníforo? Esse aí é? Ah, e eu, hein? Tá pensando se ele fosse de verdade? Ia ser bem legal. Eu queria ser um dinossauro também. Deve ser bem legal, porque naquela época não existia nem... nem seres humanos aqui. Nossa, deveria ser muito legal viver numa época que não tinha seres humanos, ser um dinossauro assim. É mesmo, mas... não sei, por que deveria ser legal num mundo que não existia seres humanos? Olha, o olho dele é verde. Esses dinossauros são tão surreais. Olha o olho dele, que lindo. Oh my God. Ah, Anitta, qual dinossauro você gostou mais do meu? Eu gostei mais do aquele lácteano. O que eu mais gostei foi aquele lácteano que tem que tomar assim, ó, frase. Ah, falando em dinossauros de deitóis, eu lembrei do tubarão. Que tubarão! Não existe dinossauro tubarão. Não, Poupinho. Eu tô falando isso aqui, ó. Peraí. Não, mas isso aqui não é um tubarão. Isso aqui é uma tartaruga e isso aqui é um... Cângulo rei? Não, isso não importa. Eu tô falando isso aqui, ó. Entrada pro aquário. A gente pode ir. Aquário? Um pra você e um pra mim. Ok, né? Tchau, gente. Er 기�oja por caras量ari. Escalo! Vamos lá! 없ora! Vamos lá! Vamos lá! yi-i so! Amém. Olha lá, ele tá saindo pra mim. É estranho, mas quando eu entrei no aquário, eu achei tudo muito bonito. Mas não entendi a lógica daquele lugar. Por que os peixes estavam presos? Eu moro numa cidade de praia e eu vejo o mar todo dia. Se eles gostam tanto de peixes, por que eles não deixam os peixes viverem a liberdade que eles merecem? Eu fico olhando aquele oceano Atlântico sempre e fico pensando, por que o ser humano prende os peixes só para ficar olhando? Isso é uma coisa que eu sempre penso, quando vejo aquários e também quando vejo gaiolas. Você tá brava comigo? Não. O que foi? Pode explicar, vamos sentar ali. Eu não era pra fazer isso, né? Que você caiu lá e deu... Três, dois, um... Nossa, sua voz parece muito... Um... Eu falei que é disposição, não é disposição... Três, dois, um... É exposição, não disposição... Disposição é exposição... Um... Disposição, fala tudo... Dis... O que? Três, dois, um... Não é disposição... Não é disposição, é exposição... Não... É o que? Você tem que falar assim... Vai, você tem que falar assim... O freiro... É, vocês vão ver com algo incolhido, aí eu não vou... Três, dois... Três, silêncio... Três, dois, um... Ah, vamos embora... Mas... Ah, esqueci... Um... Ah, vamos embora... Mas será que a gente não vai morrer? Ah, esse pivete vai ficar jogando aí... E aí? Oi, morreu! Ei, morreu! Oi, morreu! Oi, morreu! Oi, morreu! Oi, galera! Todo mundo já sabe que eu sou o Luiz... E hoje eu quero que vocês dêem muito like... E já se inscreve no canal aqui embaixo... Ah, e se inscreve aqui em cima também... Aqui? É, aqui em cima... Já se inscreve aqui em cima no canal... Pra receber todas as anotações... Ah, e lá vai ter muita entrevista com a gente... Com eu... Comigo... Comigo... Com o Nelsinho... Com a Dandara... Com a Anitta... Quem mais? Com o Nelsinho... Há ca... Alga! Não, não é alga! Não, não é alga! Ih, ferrou! Música Música